Bom pessoal eu sou o Indy, sejam muito bem vindos para mais um vídeo do Sniper Elite 3. Estamos aqui para completar a segunda parte da missão, Gabroon. Portanto esta primeira parte até que foi relativamente bem. Não vou assim grande estresse e já ninguém me zoeu. Esperemos que continuem a correr assim o resto do vídeo. Ora, como eu vos tinha dito no vídeo anterior, temos aqui um diário que está aqui nesta tenda. Dá para ver aqui. E um baralho de cartas e temos ali dois marmães que temos que mandar à vida. E eu esqueci-me de uma coisa ainda. Ok, portanto a carta está aqui. Vamos ao Jornal Welcome to Africa. Já tenho que mandar aquilo à luz à vida. Faz parte do objetivo. As cartas estão aqui. E agora temos que passar aqui por trás. Aqui em cima já não tem ninguém. Só tem estes dois. Portanto temos que ir aqui por trás. Mandar um menino à vida. Lá! O que foi isso? Ah ah! Caralho! Omba! Isto está feito! Já podemos andar aqui em algum estado! Opa! 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 E temos que dar cabo ali da luz E aqui temos um long shot também em cima Tuca 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 Exatamente O ninho está aqui E o long shot está aqui E o long shot está aqui E o long shot está aqui Portanto nós temos duas maneiras fazer isto A bruta e a simples A bruta é que vocês pegam na espingarda E mandam um rifle e mandam-no embora Mas vou alertar este gajo tudo É muita coisa acreditem Este menino aqui Tem peças Bom Acho que já perceberam né O que eu aconselho a fazer E isto sou eu O que eu aconselho Vocês façam como quiserem É antes de fazer o long shot E eliminar isto tudo Temos que apanhar ali o jornal Do general Vai 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 Espera que o gajo dê a volta E eliminar aqui o general Porque ele tem uma Uma folha do jornal também Restate a informação E eliminar aqui o menino da porta E eliminar estes dois que estão cá dentro Que tem aqui uma folha do jornal E depois passar para a outra parte Para não impactar muito mais tempo né Bom general que se faz que eu não tenho vida dele Controlar as armas Controlar as armas Estar alerta Está alerta está Ah não, pará Estar pronto Bom Bom Está feito Peguem ele Intelvancial Project Vou mandar ele para aqui Para evitar surpresas agraváveis Há um momento ninguém vou ver Mas nunca confiado Logo de seguida E eliminamos aqui O gajo que está à porta de armas Pomba Deixem mostrar que ele já Nos prova mais E eliminamos estes dois meninos Que estão aqui Pomba Está feito E apanhamos a folha do jornal Pisa que é o que pode. Essa é a melhor história de tuberto. Depende. E agora? Ok. É só pegar na nossa rifle. E começar a limpar isso tudo. É lá. Vim com um gajo. Bom. Já fez barulho. Este já foi a vida. Está feito. Eu sempre vou mandar. Os que estão em alto primeiro. Eu normalmente tenho tendência a olhar para baixo. Fazer isto o mais limpo possível. Ou seja. Sem que ninguém nos mete o olho em cima. Não vale a pena estar aqui com muita coisa. É limpar, limpar, limpar. Então dá. Olha. 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 Vamos lá. Olha que eles ouviram o barulho. Ah, até não me dirijo não também. Isto é que era se eles viassem um... Isto é que era do bar. O pobre mundo trabalhão. Vocês me imaginam. Tum-tum-tum-tum-tum. Isto não falta esta a sua. Eu venho ou não? Eu daqui não os consegui iluminar. Parece que não. Ah, ok. Não vem nenhum. Não, não, não. Bomba! Que vilão! Há algum? Não? Ninguém tem coragem para meter a cabeça fora. Então, vambora. Agora sim, podemos ir... Fazer um long shot. Ah! Espera aí. Depois a gente vai para aquele lado. Vamos buscar aqui... Não dá nem ninguém. É. Sério? Que duro que eu fui! Eu fui ou que eu fui? Vá, apanha o gás. Agora sim, podemos ir até um lotinho. Vamos esquecer porque depois nós vamos aqui pela esquerda. Vale a pena andar aqui as voltinhas. Portanto, um menino. Agora eu tenho dois gás. Isto é a escolha, é? Ah não, eu quero ir para cero. Pumba, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. E deste lado está tudo feito. Você vai. Vai. Vai que o ceisherazão aqui. Vai, vai. É. Vai. Vai, vai. Ai o general está aqui... Ai vocês... Intel Treat... Olha aí... Intel Treat Assessment... Agora temos aqui... Lá depois vem esta... Mais um carregamento deles... Que é o último... É assim... O som... Bomba... É mesmo... Estão todos... Já foram todos a vida... Oito ditos... Tem aqui um caminhão a chegar... Não tem? Supostamente... Tem sim senhora... Bomba... Que loucura... Explora... Bomba... Pes... Pes... Está feio... É malo também estar aqui a perder tempo... Ah... Para o outro lado aqui eles... Vou abrir o barulho... Que má lógica... Isto está a correr muito bem... Eu até estou... Fasmado... Portanto... 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 Vão embora... Eles não tem nada para nós... E agora aqui... Estão dois... Não... Estão três... Mas... Dois ou três... Opa... Existe ai... Existe... Agora... Tem aqui o Diário de Guerra, também... Oink... Oink... Survival Moves... Oink... E agora... É só. Ah não. Bem que não vais acima. Ok. E acho que acima vais mover mais tempo. Acho que tinha em todo canto. Ah. Ah, você é fã. Outro. Dois. Eu não gosto de arranjo. Eu gosto de slavar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora estou a tudo. Não. Ah, bolas. Estava a fazer tão bem. Ah, mas foi só outro. Ok. Estão todos agora. Uma hora em alerta. Fogo. Estava a correr tão bem, pá. Oi. Oi, oi, oi. Bah. Vou morrer. Fogo, mano. Estava a correr tão bem. Para que é que eu disse? Para que é que eu falei? Ah, e tal. Não moramos vezes nenhuma. Estava a correr muito bem. Olha, pomba. Oh, fogo. Olha, agora esquece de aparecer. Fogo, pá. Não posso acabar. Pegar. Pegar um parque de desconcentração. Ah. Ah. Ah, não. Ah, não. Pô, outra vez. Ah, bem. Pronto. Eu vou fazer o vídeo em meia hora. Não é? Não é? Eu já estou a atirar para o lado completamente errado. Agora já não. Não é? Ah. Não é? Ah, não é? Ah. Ah, não é? Ah. 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 Eu vou morrer, rapaz. Sério, rapaz. Não, ainda está aqui um burro. Olha que está vivo. Eu vou morrer, rapaz. Eu vou morrer, rapaz. Nós vamos lá, rapaz. Ele está lá, rapaz. Eu vou morrer, rapaz. Eu vou morrer. Eu tenho perdido ele. Ele deve estar perto. 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 Se ele está aqui, eu vou encontrar. Olha, eu vou morrer. Oh, está a ver. Enquanta lá, churro. Oh, mano. Vamos lá. Oh, mano. Oh. O que é que ele está buraco? O que é que ele está buraco? Pô, para não entrar! Ok! Ui! É, não tá agachado. Pumba! Ah, um fogo! Féi? Não, não é isto que eu queria mais, claro. Não é isto que eu queria mais. Não, não é isto que eu queria mais. Bewego! Irgendwo hier steckt er. O que é isso que vem aqui? Feitliches Feuer! Feitlicher Schulte! Oh! Tonto, tonto, tonto. Tom. Não! Não, não, não. É isto aqui algum dia. Não, não, não! Mandar os dois. Uma granada no mesmo tempo. Antes de pegar aquilo. Vamos ver aqui. Vai para nas. Três. Exato. Tens de ir ali primeiro ao ninho. Depois não vai dar. Ai que caramba. Estás de acordo? Mas depois uma granada no mesmo tempo. Ah, bem! Iopa! Para que estás a apanhar o ganhos? É aqui que tens de entrar. É pronto. O último ninho está. Portanto, está tudo, não é? Três objetivos. Um baralho de cartas. Três ninhos. O diário da guerra. Temos os décimos. O ataque com eu. Ok. Portanto, vamos. Recuperar o último diário de guerra. Se eu quero a última missão. E terminar o vídeo. Claro. E se não tivesse aqui esta batalha dura. Não teria meia hora. Mas não. Não fiz de propósito pessoal. Os poucos digam. Ah, e tal que és de propósito. Não, não fiz. Então, reporte para reciclamento. Ok. Vamos lá. Eu tenho um planta a escolher o Freya. Eu venho ali. O general estará aqui em alguns minutos. Eu tenho tempo para preparar. Vamos lá. Vamos lá. Vou preparar aqui. Point. Point. E... Point. E agora? Um dia e o outro. É só dar fora. Temos que esperar que eu esteja. E depois terminamos a missão. Está tudo feito. Não é nada para apanhar. Está a 160 metros. E depois... Ponto. Não é nada para apanhar. Não é nada para apanhar. E depois... O que é isso? Para buscar o corpo. Minha recompensa? 2 palavras. Project Zoica. Ou seja, continuamos como soldado. Não sei, sermos 4 ou 5 que passamos de posto superior. Tipo de soldado para cá. E de cá para sergente. Por enquanto continuamos como soldados. 3 estrelas. Soldado 4 estrelas, pois exatamente é ser assim. Skip. Acho que me chamo. Não me lembro de ter a passar nenhuma promoção. A Parnese. No. 4.700. 4.800. 200 pontos. 4.900. Eia por 100 pontos. Fogo. Ok. Bom. Conseguimos os objetivos todos. 3 objetivos secundários. Ou opcionais, como quiserem chamar. Um aralho de cartas. 3 ninhos. 11 áreas de guerra. E um long shot. Vamos avançar. Vamos a ver o que é que nos espera. É o que a Intel e Oasis apontou. Valin's misteriosa missão na África. Eu deveria encontrar respostas. Mas me deixei com mais perguntas. Minhas ordens são saber o que o informante sabe. Para completar as escolas. O problema é que ele está sendo levado em um campo de POW para o norte. E a única forma de entrar é a Halfaya Pass. Estou empolgando uma camada com um grupo de deserto longa. Mas os alemãs se acertaram com os Flak 88 e um pão pesado pesado pesado. Nós não podemos conseguir uma guerra massiva. Eu tenho que tirar as armas. E ajudar o LRDG a apontar. A Paz é fortificada. A Paz é muito fortificada. Com bastante de espaços. E surpresas perto perto. Eu preciso assistir a minha 6. E pegar um pouco de minhas para cobrir um rápido descanso. Eu acho que eles não chamam a Paz Hellfire Pass por nada. Ok. Pronto. Está visto. Temos de ir ali para a Alfeia. Temos de destruir aqueles canhões enormes. E teremos. 3 objetivos opcionais. 3 baralhos de cartas. 3 ninhos. 9 diários de guerra. E um long shot. Se não me falha a mora. Eu acho que sei onde estão todos. Mas logo se verá. Bom pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Partilhem e comentem. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Partilhem-se para as notificações. E a gente vê-se no próximo vídeo. Fui.